Os irmãos, imaginem que o homem tem essa tendência de idealizar e de estabelecer as coisas que em si mesmas não tem importância real. Moisés teve uma importância? Teve. O problema é quando Moisés se perpetuou enquanto um fundamento na história do povo de Israel. Os irmãos, imaginem só que o grande conflito que foi instaurado quando Cristo veio ao mundo, na sua encarnação, o conflito com os líderes religiosos, era exatamente a questão, Moisés disse, e tu o que dizes? A ponto de Cristo, em certa ocasião, em João capítulo 5, dizer, ora, vocês não podem ouvir a minha palavra porque vocês são discípulos de Moisés. Então, de repente, criou-se uma dicotomia entre Cristo e Moisés, mas não deveria criar nenhuma dicotomia? Porque Moisés foi um servo de Deus, que serviu a Deus numa dispensação própria daquele tempo, antes de Cristo. Uma dispensação que já nasceu com data marcada de terminar, porque ele era ministro de uma economia que a Bíblia chama de, que é a economia da antiga aliança. Então, o povo de Israel, por não compreender estas coisas, eles tornaram Moisés uma figura proeminente e fundamental. De sorte que eles já não viam mais Deus como sendo a principal figura. Eles já não viam mais a vontade de Deus, enquanto aquilo que tinha sido revelado por meio de Moisés, por meio do tabernáculo, por meio das leis, por meio dos estatutos. Ou seja, chega um momento que se perde de vista o fio da verdade, a essência da verdade, perde-se o próprio Deus enquanto a verdade manifestada ou revelada para ficar com as coisas em nome de Deus. Então, os irmãos vão observar que por mais que você diga, que você explique a verdade, que você faça a distinção entre Bíblia, Escritura e Palavra de Deus. Que você coloque com clareza de que a lei e os profetas profetizaram acerca daquele que havia de vir. De sorte que a lei e os profetas foram apenas invólucros para trazer uma substância profética que haveria e que manifestou-se na pessoa de Jesus. Como aquela pessoa que fez aquela comparação dizendo que o Antigo Testamento era como se fosse um ovo. Que maravilha, um ovo. Mas um dia esse ovo partiu-se e o pintinho saiu. A essência, a substância, a vida, que seria Cristo. E os judeus então deixaram o pintinho embora e ficaram com a casca. Com a casca, com a mera casca, idolatrando aquilo como se fosse tudo. Então, o povo de Israel acabou, por fim. Você pode falar tudo isso aqui, mas as pessoas continuarão fazendo aquelas perguntas, gastando horas e horas e horas para saber se são sete chifres na cabeça da besta ou se são oito. Então, o povo de Israel acabou. Obrigado.